Você que teve a infância nos anos 80 e 90 certamente lembra dessa cena. No Chaves, o seu Madruga alugava o apartamento do seu barriga e não costumava pagar os aluguéis. Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel. Na vida real, isso pode gerar uma ação de despejo, que é um processo que pode terminar com ordem judicial, desocupação de um imóvel e com ordem de pagamento dos valores atrasados. Quer saber mais sobre esse assunto? Então se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Em termos técnicos, o seu Madruga é o que chamamos de Locatário, aquele que mora no imóvel alugado. Já o seu barriga é o Locador, aquele que aluga o imóvel para ser usado por outra pessoa. Assim, o Locador permite que o Locatário utilize o seu imóvel em troca de uma remuneração por isso. chamada de aluguel. A relação entre o Locador e o Locatário é regulada pelo Código Civil, pela Lei de Locação e pelo contrato entre as partes. Os interesses em alocação são claros. O Locador quer receber o valor dos aluguéis e o Locatário quer utilizar o imóvel alocado, seja para fins comerciais ou para fins residenciais. Tanto o Locador quanto o Locatário são figuras protegidas pela lei, por estarem exercendo atividades lícitas. Aliás, eu diria até que o aluguel de imóveis é um elemento essencial na nossa economia. Você consegue imaginar quantas empresas funcionam em imóveis locados? E quantas pessoas moram em apartamentos alugados? Pode ter certeza que são muitas. De 71 milhões de domicílios brasileiros, 12,9 milhões são alugados, segundo o IBGE. A proteção maior do Locador quanto ao recebimento dos valores é a possibilidade de expulsar o Locatário do imóvel caso ele não pague o aluguel. Isso se chama de despejo. O dicionário define o despejo como Ato de esvaziar o conteúdo de Ato de tirar aquilo que atrapalha, que dificulta Ato de fazer sair, de pôr pra fora, de expulsar, de desocupação obrigatória de um imóvel alugado por decisão judicial. O caso mais comum de despejo é realmente quando o Locatário não paga os aluguéis. No entanto, esse não é o único caso em que o Locatário pode ser obrigado a deixar o imóvel locado à força. Outros exemplos disso são A extinção do contrato de trabalho do Locatário quando o contrato de locação for vinculado a ele Nas locações residenciais Se o Locador quiser utilizar o imóvel para a sua residência ou do seu cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente que não disponham de imóvel residencial próprio O fim do prazo para a locação A morte do Locatário E se o imóvel precisar de reparos urgentes Enfim, seja qual for o motivo para o fim da locação A ação de despejo é acabível para remover o Locatário do imóvel De todo modo, é recomendado que o Locador notifique extrajudicialmente o Locatário para que deixe o imóvel antes de ingressar com a ação judicial E de passo saca as outras cartas e as reparte nas viviendas Ou seja, envia uma comunicação por carta, por cartório ou até mesmo por e-mail ou WhatsApp para que o Locatário saia do imóvel amigavelmente Isso é interessante porque um processo pode ser bastante demorado e bem mais caro do que uma simples notificação que pode ser atendida prontamente pelo Locatário bem-intencionado Caso o Locatário não cumpra o pedido do Locador Então, o único jeito é apresentar uma ação judicial e pedir ao juiz uma ordem de despejo Na ação de despejo por ausência de pagamento que é a mais comum o Locador pode pedir uma liminar Ou seja, uma decisão judicial que antecipe o fim do processo para que o Locatário deixe o imóvel em 15 dias sem ao menos ser ouvido antes disso Para conseguir essa liminar, o Locador tem que depositar no processo o valor de 3 meses de aluguel valor que ficará à disposição do juiz até o final do processo No final, o juiz decidirá se o Locador pode sacar a quantia de volta ou se é devido a alguma indenização ao Locatário Por exemplo, no caso dele não estar devendo nada e ser expulso do imóvel injustamente Se a causa da ação de despejo for simplesmente o pagamento dos aluguéis o Locatário poderá evitar o despejo se pagar a totalidade do valor cobrado pelo Locador nos 15 dias concedidos para desocupação do imóvel Essa possibilidade de fazer o pagamento no prazo para desocupação no entanto, não pode ser utilizada pelo Locatário se ele houver feito isso nos últimos 24 meses anteriores ao protocolo da ação Outra opção ao Locatário, além de pagar os valores devidos é recorrer da decisão liminar que tiver ordenado a desocupação do imóvel caso o juiz tenha concordado com o pedido do proprietário O Locatário poderá também apresentar defesa no processo alegando, por exemplo, que os valores dos aluguéis foram reajustados de maneira errada ou que o Locador está descumprindo o contrato, entre outras coisas Com isso, a ação de despejo pode vir a ser julgada improcedente Ou seja, o pedido do autor poderá ser negado pelo juiz e o Locatário poderá permanecer no imóvel pelo menos até o fim do contrato se ele continuar cumprindo as obrigações contratuais Enfim, se alguém entrou com a ação de despejo contra você é bom que você contrate um advogado para te ajudar Mas se você é Locador e vai entrar com a ação de despejo contra alguém saiba que por meio dela você pode cobrar, além dos aluguéis todos os acessórios à locação Ou seja, condomínio, IPTU, taxas extras, enfim Seu pai sai casa? Veio cobrar o aluguel? Sim Não está? Se a ação não for julgada procedente quer dizer que o despejo foi concedido pelo juiz Nos casos em que o despejo é por falta de pagamento dos aluguéis o Locatário tem 15 dias para deixar o imóvel Já pensou se chegasse uma intimação do juiz para que o seu Madruga deixasse a sua casa em 15 dias? Certamente seria o que o seu barriga sempre sonhou mas ele nunca entrou com a ação de despejo Você sabia que se o imóvel estiver alocado para hospitais repartições públicas unidades sanitárias asilos ou estabelecimentos de saúde de ensino ou religiosos o prazo para desocupação pode chegar até um ano? Olha, seu Madruga, eu queria que... Nada de seu Madruga! É verdade Essas são entidades beneficiadas pela lei de locação quanto ao prazo para despejo Outra coisa interessante é que seu locatário não quiser deixar o imóvel mesmo tendo sido intimado judicialmente para isso A ordem de despejo pode ser cumprida com apoio de força policial e com arrombamento do imóvel Isso não é uma coisa bonita de se ver Mas e você, curtiu o vídeo? Agora que você sabe que não precisa ficar preocupado com o senhor Madruga ou ficar correndo atrás com o senhor Barriga já pode curtir as suas férias em Acapulco Ai, para mim é um conto de fadas Pois para mim é um conto de bruxas Antes de ir embora, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com todo mundo E se você quiser ter acesso a vários conteúdos jurídicos e se manter sempre atualizado Se inscreva no canal Visite o site chcadvocacia.adv.br E nos siga nas redes sociais Deixa eu colocar... Volta um pouquinho lá, passa muito rápido Precisar de... De novo